Olá pessoal Denise Cardinô aqui e hoje eu tô trazendo para vocês o vídeo do rebelião 12 horas por dentro o meu amigo e produtor Fernando Nogueira produtor do rebelião 12 horas ele vai mostrar para vocês neste vídeo todo o curso do rebelião 12 horas por dentro e também como é a Fortaleza Pro o grande bônus que esse curso vem trazendo para todos que adquirirem esta semana até a próxima sexta-feira então você vai ver agora por dentro do curso rebelião 12 horas que é que um curso que fala sobre os lançamentos meteóricos no WhatsApp e também vai conhecer o Fortaleza Pro com mais de 50 cursos todos completos que o Fernando Nogueira tem na sua comunidade Fortaleza Pro fica agora com o vídeo de apresentação do rebelião 12 horas e do Fortaleza Pro com meu amigo Fernando Nogueira um forte abraço e até a próxima deixa eu te mostrar isso aqui por dentro e o tamanho da pressão que te espera o rebelião 12 horas faz parte da Fortaleza Pro que a minha área de menos então você entra lá e você vai encontrar o treinamento rebelião 12 horas tem 12 horas de treinamento e ó só de avalanche de veras que eu te mostro absolutamente tudo tem tudo isso aqui de aula então nesses 20 minutinhos que eu te dei aula aqui ó equivaleria aula 1 e 2 praticamente mas além disso eu tenho muito mais conteúdos ó aulas que chegam a ter 8 minutos 11 minutos mais 12 minutos então treinamento bem completinho só ganhando 5 estrelas aqui ó essa aula aqui foi para o ar ainda hoje tá bom depois disso eu te mostro como gerar tráfego para isso que vai ser muito importante e te dou estudos de caso o que que são estudos de caso eu mostrando por dentro como foi o nosso lançamento te mostrando os vídeos te mostrando as imagens que utilizei os textos que utilizei e te dou absolutamente tudo então você não precisa mais ficar adivinhando eu te mostro os grupos por dentro te mostro as objeções como a gente trabalha são três estudos de caso você vai ver três campanhas diferentes e como você pode simplesmente copiar e colar só esses estudos de caso aqui já vale muito mais olha o tempo dos estudos de caso 40 uma hora 35 aqui mais meia hora então são estudos de caso realmente grandes e que vão te deixar sem nenhum tipo de dúvida além disso eu te dou uma ferramenta chamada arsenal e lá dentro você pode criar funis para as suas campanhas olha só é alguns modelos de páginas que eu tenho aqui aqui dentro você consegue fazer páginas de captura quer ver o modelo uma página de captura para whatsapp você não sabe como capitalista eu te ensino tudo isso e clica aqui ó em baixar agora já vai direto por whatsapp e você consegue atrair muita gente boa dá pra você fazer páginas de vendas como essa daqui ó você consegue colocar fotos vídeos informações e o ponto principal esses bônus aqui eu já te dou você consegue com apenas um clique criar uma página lotadona de bônus para fazer com que a sua oferta se torne ainda mais inesquecível então esquece dor de cabeça você vai aprender a fazer tudo do zero vai ver estudos de caso fabulosos e você também vai ter ferramentas que te ajudam bastante além desse kit de recompensas aqui que é muito interessante lembrando que você também vai ter um treinamento de whatsapp para afiliados telegram para afiliados uma aula especial de 50 minutos sobre campanhas de avalanche de vendas como essas que acabei de falar além de modelos de mensagem para whatsapp modelos de vídeos esquadrão de recompensas e muito mais esse pronto esse treinamento faz parte do rebelião 12 horas ou seja ao garantir acesso a ele você ganha acesso também a um grupo fechado telegram no facebook aulas ao vivo quinzenais onde eu te ensino tudo que você precisa tem treinamento de contingência facebook tráfego o viver de plr tá lá dentro fantástica fábrica de lançamento enfim é tanto conteúdo que você não acredita e o valor é extremamente baixo para você que tá vendo aqui durante essa semana a gente vai manter o valor atual mas a partir da sexta-feira haverá um acréscimo de 100 reais no valor então eu no seu lugar correria e garantiria acesso a tudo isso daqui porque você tá a um passo de aprender absolutamente tudo que você precisa para vender muito todo dia utilizando o poder do whatsapp e poder fazer lançamentos como esse fernando eu sou inexperiente eu consigo fazer consegue porque a gente te ensina do absoluto zero desde a captação do lead até o momento de vender ea gente te mostra nossas campanhas por dentro sem segredo é como se você tivesse pagando consultoria pra gente a gente já faturou mais de 100 mil reais com lançamentos como esses e você pode obter resultados assim tá bom lembrando ao garantir acesso ao rebelião 12 horas você automaticamente está assinando a fortaleza pro lá tem lives quinzenais tem novos cursos todos os meses grupos fechados no telegram e no facebook onde eu posso tirar todas as suas dúvidas eu tô lá pessoalmente bônus especiais e muito mais mais de 50 treinamentos quer o link tá aqui embaixo tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário não perde essa oportunidade porque você vai gostar bastante tem garantia assistir treinamento não gostou pede dinheiro de volta nem falar comigo e a gente continua amigo tá bom espero que você tenha gostado e que você esteja pronto agora para fazer lançamentos através do whatsapp e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL